Pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui com as viaturas da Guarda Municipal que foram compradas aqui na nossa gestão. Faz parte de um grande pacote de investimentos. Está aqui o nosso secretário de Segurança, Edson Sadano, alguns membros da Guarda aqui da nossa cidade, para dizer a você que a cidade de Santo André nunca investiu tanto em segurança pública, em especial na valorização dos GCMs. A gente aprovou logo no início da gestão o plano de carreira, o estatuto da Guarda, o melhor salário da região hoje. Quem paga para a GCM é a cidade de Santo André. Estamos investindo nos coletes, nos equipamentos, já tem 1 milhão e 400 mil empenhados, sendo licitados para a compra de equipamentos e coletes. Há licitação das viaturas para aluguel, para a gente comprar ainda mais viaturas novas, também já está em andamento. Enfim, várias ações na área da segurança pública, em especial reforçando a nossa GCM. Não é isso, Sadano? Perfeito.